Olá a todos do canal, Adriano Araújo, muito boa tarde meus amores. Meus amores, não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações e seus comentários abaixo, tá certo? Bom galera, a notícia que eu vim trazendo aqui é bastante triste sobre a Simone, da dupla Simone e Simaria, tá certo? Eu vou ler aqui a matéria pra vocês, tá certo? É, cantora Simone descobre doença e pode ter que passar por procedimento sério e o Brasil ora, né? O Brasil ora. É muito triste aí o procedimento que ela vai fazer, ela teve aí um sangramento, após ter sua segunda filha, a Zaya, e começou um sangramento, né? Começou um sangramento aí na parte íntima do corpo dela, né? Por causa aí do útero e o nome da doença chama-se a adiminose. A doença adiminose, cantora Simone, que teve aí sua filha, a Zaya, sua segunda filha e teve aí esse sangramento, vai ter que passar por um procedimento bastante sério, né? É uma doença que dá no útero, né? Que infelizmente aí, né? Vai passar por esse procedimento sério, que vai ter que fazer uma cirurgia no útero pra curar esse sangramento aí na sua parte íntima do outro, né? A gente deseja melhoras para ela, né? Deseja melhoras para ela, ela vai seguir por esse procedimento, vai seguir por esse procedimento, né? Nesse tratamento, infelizmente aí, que se chama adiminose, é a doença que dá no útero, né? Infelizmente. Meus amores, deixe mensagem de apoio aí à Simone, mensagem de orações, né? Pra que dê tudo certo, né? Que dê tudo certo nessa cirurgia da Simone, tá certo, meus amores? Lamentamos aí trazer uma notícia bastante triste, que ela vai ter que fazer essa cirurgia séria, né? Cirurgia de risco que é no útero, tá certo? Meus amores, deixe mensagem de apoio. Também não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, seus comentários abaixo e voltamos em breve em outra conexão de notícias, tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.